E o presidente Lula também participou hoje aqui em Brasília da cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco. 25 novos diplomatas se formaram. Antes, o presidente e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, entregaram homenagens da Ordem do Rio Branco a ministros, secretários e outras personalidades. Olha só. Os primeiros homenageados na cerimônia da Ordem de Rio Branco foram os familiares do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips, com a insígnia da Ordem do Rio Branco no grau Comendador, concedida postumamente. Bruno e Dom foram assassinados em junho do ano passado, durante uma viagem ao Vale do Javari, no Amazonas, o segundo maior território indígena do país. Representantes da Central Única de Favelas, do Instituto da Mulher Negra e do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, também receberam das mãos do presidente Lula a insígnia da Ordem do Rio Branco. Da mesma forma, ministros, secretários e outras personalidades foram condecorados. A medalha a Gran Cruz representa o mais alto grau da Ordem de Rio Branco, concedida por serviços meritórios e virtudes cívicas. O presidente Lula também conferiu a honraria à primeira-dama, Janja Alu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, a diversas autoridades e aos envolvidos no resgate dos brasileiros e seus familiares em Israel e na faixa de Gaza. No grau Comendador, a homenagem póstuma foi feita também às cantoras Elza Soares, Gal Costa e Rita Lee. Após a entrega das insígnias, o presidente Lula participou da cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco. 25 novos diplomatas se formaram. Durante o evento, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e outros embaixadores receberam a medalha Prêmio por 50 anos de serviço público. O ministro ressaltou o trabalho da diplomacia do país na missão de repatriação dos brasileiros em Israel e na faixa de Gaza e afirmou que os novos profissionais terão uma grande missão pela frente. É nesse espírito que peço aos jovens colegas que recebam as múltiplas matrizes da tradição viva da diplomacia brasileira, prontos a conhecê-la, a honrá-la, a transformá-la quando necessário e a construir a partir dela as novas tradições que conduzirão o futuro do Brasil e do Tamaraty. Ao parabenizar os formandos, o presidente Lula afirmou que o Brasil precisa se aproximar ainda mais do continente africano e ter uma política ativa na América do Sul, Caribe e América Latina. Segundo ele, a política na América do Sul não é a mesma dos últimos anos, mas cada país precisa sentar, conversar e defender seus interesses com capacidade de negociação e convencimento. Ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar, tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileiro e do Estado dele, nós temos que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses, como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia, é a gente ter que chegar a um acordo. E aí é preciso ter capacidade de negociação, ter capacidade de convencimento, ter capacidade de ceder. Obrigado.